Após demitir Renato Gaúcho, Flamengo traça perfil de novo treinador. Clube lança lista dos relacionados com vários desfalques para a partida de logo mais contra o Ceará no Maracanã. E torcida promete lotar o estádio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. E você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Antes de mais nada, atualizar a minha situação. Saí ontem, 3 da tarde, de Montevideo. A minha saga não está sendo fácil, mas graças a Deus vou chegar já já no Rio de Janeiro. E aí eu saí 3 da tarde, Montevideo de ônibus. Atravessei a fronteira. Cheguei por volta de 4, 4 e meia da manhã no aeroporto de Porto Alegre. E daqui já já estarei embarcando para o Rio de Janeiro. Porque eu quero muito ir nesse jogo do Flamengo. Flamengo é isso. Flamengo é minha paixão. Flamengo é meu amor. E eu jamais vou desistir. E eu posso falar, né? Do Iapoque ao Chuí. Tudo pelo Flamengo. Parei lá na base lá do Chuí. Para fazer a transição. E realmente foi tudo tranquilo. Tudo legal. Teve uma galera também comigo. E graças a Deus todo mundo vai chegar em casa. E hoje tem jogão, hein? Não dá nem tempo de respirar. Após dar esse mole aí, né? Para o Palmeiras. Palmeiras campeão da Libertadores. A torcida do Flamengo comprou mais de 45 mil ingressos. De forma antecipada. E aí o Renato Gaúcho foi demitido ontem. Ele não vai precisar passar por isso, né? Não será hostilizado aí pela torcida do Flamengo. Que deve aprontar alguma coisa aí. Eles devem cantar para a diretoria. Pedir um novo técnico. Alguma coisa deve acontecer hoje no Maracanã. Inclusive com o Andrés Pereira, né? Que falhou. Ele falhou feio aí na final. Deu o gol para o Palmeiras. 2 a 1. O Palmeiras foi campeão. Mas o Andrés Pereira fez uma declaração aí. Dizendo que quer reconquistar a torcida do Flamengo. E vai fazer por onde. E quer jogar hoje. Pediu para ser escalado aí. O Maurício Souza. O Mauricinho será o técnico do Flamengo até o fim. Do campeonato brasileiro. E é bem provável que o Andrés Pereira comece como titular. Sem medo de vaia. Levantar a cabeça. Dar a volta por cima. E reconquistar aí a torcida do Flamengo. Eu acho, Andrés Pereira, que para você reconquistar aí a torcida do Flamengo. Você tinha que ir lá no Manchester United. E pedir para ampliar o seu contrato. Que o seu contrato encerra no meio do ano que vem. Ou seja. Você no Flamengo só pode ganhar aí um Carioca. Ou até mesmo uma Supercopa. Dependendo da combinação de resultados. O Flamengo se classificar em segundo no Campeonato Brasileiro. Aí vai enfrentar o Atlético Paranaense. Ou o Atlético Mineiro. Campeão da Copa do Brasil. Se o Atlético Mineiro for o campeão da Copa do Brasil. E campeão aí do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o vice. O Flamengo se classificando em segundo aí. É Flamengo e Atlético Mineiro na Supercopa. Então você só disputaria esses dois títulos. Então quer tentar reconquistar a torcida do Flamengo? Vai lá no Manchester. Pede para ampliar o seu contrato. Sem o Flamengo ter que pagar nada. Pronto. Aí já é um caminho. E você certamente disputará vários títulos na próxima temporada. Porque eu tenho certeza que vai mudar muita coisa no Flamengo. Não é só a demissão do Renato Gaúcho. Tem que começar a mudar. Corrigir os erros. E tudo mais. E o Flamengo divulgou a lista dos relacionados. Com alguns desfalques. A lista tem Andrés Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, Rascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Kennedy, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Pires da Mota, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Maia e Vitinho. Atenção para os desfalques para o jogo de hoje. Davi Luiz e Rodrigo Caio seguem a programação gradual de retorno e prevenção. Estão fora. Outros que podem ser desfalques. Felipe Luiz sentiu dores na panturrilha esquerda ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras em Montevidéu. O Ilharão, dores no joelho esquerdo. E o Isla, dores na região posterior da coxa direita. Os três atletas, inclusive, serão reavaliados hoje. Para saber se terão condições de enfrentar o Ceará. Provável escalação do Flamengo, provável time do Maurício Souza, o Mauricinho. Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Ramon. O meio campo com João Gomes, Andrés Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vamos falar agora do assunto treinador. Até porque o Flamengo não tem muita pressa de contratar o sucessor de Renato Gaúcho. Dia 4, no próximo sábado, teremos eleições presidenciais. O Landim concorre à reeleição. E essa decisão do novo treinador só deve acontecer após essa eleição, que vai acontecer na Gávea, no dia 4 de dezembro, sábado. E aí, o que o Flamengo tem em comum em relação aos outros técnicos que chegaram? Dessa vez, o Flamengo tem tempo para contratar. Porque o Maurício Souza vai continuar o trabalho até o fim do Brasileirão, ou seja, até a quinzena de dezembro. E o Flamengo não tem muita pressa, porque agora não pode errar. Tem que escolher o sucessor ideal do Renato Gaúcho. E tem que ser um técnico experiente, um técnico pronto, que saiba trabalhar com esse elenco. E o martelo foi batido pelo Landim e seus pares. O novo treinador do Flamengo será estrangeiro. O Flamengo não quer contratar mais técnico brasileiro. E uma outra coisa, uma outra situação, é que o novo treinador do Flamengo terá carta branca para mexer onde quiser, em todos os departamentos do futebol, e poderá trazer toda a sua comissão, como aconteceu com o Jorge Jesus, que trouxe seis, sete profissionais lá de Portugal. Então, exemplo. Tem alguns nomes que estão na mesa. O Galhardo, técnico do River, que não deve continuar, deve ser despedido da equipe argentina. Jorge Jesus, Carvalhal, André Villasboas, Leonardo Jardim. São esses os nomes que estão na mesa da diretoria rubro-negra. Um desses será o treinador do Flamengo. E esse treinador terá o respaldo que o Jorge Jesus teve. O Jorge Jesus também está na lista. Mas é difícil, porque tem contrato até o meio do ano que vem. E me parece que a mulher do Jorge Jesus não quer que ele volte para o Brasil. Então, o Flamengo, claro, não descarta. É sempre uma hipótese o Jorge Jesus, assim como os outros treinadores. O Galhardo é uma primeira opção, porque o Landim gosta muito dele. Inclusive, o presidente do Flamengo tentou contratá-lo em outra época, sem sucesso. Mas agora, ele encerrando um trabalho no River Plate, ele fora do mercado, digamos assim, sem clube, tem esse interesse da seleção uruguaia, que demitiu Oscar Tabares. Mas o Flamengo precisa agir. O Flamengo precisa apresentar alguma coisa. Por enquanto, não existe rigorosamente nada. Pelo que eu apurei, o Flamengo ainda não apresentou proposta para Galhardo e nenhum outro treinador. Está naquela fase de mapear o mercado, fechar alguns nomes e aí sim dar o primeiro passo para a contratação do sucessor de Renato Gaúcho. Eu vou trazer uma série fantástica sobre o Marcelo Galhardo, quem não conhece, treinador multicampeão do River Plate, Libertadores, campeonato argentino. Para o torcedor acompanhar, para quem sabe, vai tomar conhecimento e para quem não sabe, vai passar a saber sobre o trabalho, como ele gosta de fazer, sobre os jovens da categoria de base, onde ele gosta de atuar, onde ele gosta de mexer. Ele interfere ou não na estrutura do clube. Então, vou trazer um vídeo especial falando sobre o Marcelo Galhardo. Torcedor, qual é a sua primeira opção? Marcelo Galhardo, volta de Jorge Jesus, Carvalhal, Leonardo Jardim, André Vilas Boas? Deixe aqui nos comentários, porque eu quero a sua opinião, é muito importante. Já já estaremos no Rio de Janeiro, vamos invadir o Maracanã para mais um jogão de bola. Oito da noite, Flamengo e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. A torcida quase esgotou aí os ingressos que foram colocados à venda. Grande abraço, saudações, valeu! Próxima estação, Rio de Janeiro. Valeu!